Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto, desde a empresa até o local de entrega, verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a máxima é 80 e a distância é 80. No segundo trecho, o documento é 60 km, velocidade máxima 120. Supondo as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande sempre no máximo, qual será o tempo necessário para efetuar essa entrega? Tempo 1, distância 1, 80. Velocidade 1, 80. Distância 2, 60. Velocidade 120. 80 por 80, 60 por 120. E essa entrega será efetuada em uma hora e meia. A alternativa correta é item C de casa. Quem gostou, like e até a próxima. Passa demais, né?